Santa e abençoada noite, família amada, família querida, nação combatente. Estamos juntos na batalha até o céu. Vamos rezar juntos nesta quinta-feira a poderosa campanha de oração a Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Começa rezando com autoridade e fé, com intensidade e constância, dizendo, desata os nós da minha vida. Escreve nos comentários agora. Já começa em clima de oração. Já começa em autoridade e fé, dizendo, desata os nós da minha vida. E nós vamos rezar agora esta oração muito forte, que tem abençoado tantas vidas. Tantas vidas têm sido alcançadas por esta campanha de oração. Inclusive, vou te entregar um testemunho, mas eu não tenho dúvida, não tenho, que a tua vida já foi alcançada só em você estar aqui. Tem gente que está aqui todos os dias, tem gente que chegou hoje. Quem chegou aqui pela primeira vez hoje, coloca aí nos comentários. Você já foi alcançado. Pela graça de Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, só o fato de você estar aqui. Não sei se alguém compartilhou, alguém te convidou, ou alguém testemunhou para você, mas o fato é que você está no lugar certo, no dia certo, na hora certa. Então, posso ter esse testemunho. Olá, Geraldinho. Eu me chamo Maria Valéria. Sou da cidade de Pedra Branca, no estado do Ceará. E eu vim aqui dar o meu primeiro testemunho. Vim agradecer a Nossa Senhora, desatadora dos nós, pela graça alcançada na vida do meu pai, Paulo. Pois com 20 dias, rezando, clamando, eu coloquei a intenção que desatasse o nó da aposentadoria do meu pai, que não saía. E com 20 dias aqui na campanha de oração, a aposentadoria do meu pai foi aprovada para a honra e glória do Senhor e da nossa mãezinha. Gratidão, gratidão, gratidão. Eita, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Obrigada, Geraldinho, por nos manter vivos e firmes na fé diariamente. Maria Valéria Vieira Silva, de Pedra Branca, no Ceará. Eita, Deus poderoso, oh Deus maravilhoso. Quando você agradece manter firmes todos os dias, esse é o diferencial. E eu quero falar, inclusive, para muitos. Muitas pessoas aqui são ocasionais. Tem semana que você é, tem semana que você já é mais fraco. Tem coisas que você vai com tudo, ou até depois... Não, não. E aí, constância. Saber que constância ainda é muito mais forte que a intensidade? É. A constância é muito mais poderosa do que a intensidade. É importante a intensidade? É. Mas a constância é muito mais forte. Por isso, ora todos os dias. Constantemente. Perseverantemente. Persevera. E você vai colher os frutos. A glória de Deus na tua vida. E eu quero falar, inclusive, para uma pessoa que está aqui. Tua graça vai vir. Anso que você imagina. Mas você precisava ser mais perseverante. E eu estou falando precisava, porque a partir de agora, quando eu falava essa palavra, você já tomava posse para si e dizia, eu vou ser mais constante. Se você escreva, sou eu. Pode colocar aí nos comentários. Tenha medo, não. Nem vergonha. Tenha autoridade e fé. E diga, sou eu. A partir de hoje, você vai ser muito mais constante. Na verdade, você vai ser constante, porque você não era. Muito mais, não. Você nem era constante. Porque constante é constante. Não tem mais ou menos constante. Ou você é constante, ou você não é. Ou você é inconstante. Isso eu toco a muitos aqui. Toma posse. Inclusive, alguns tomam posse desse testemunho. Tome posse do testemunho da Valéria. Vamos juntos orar. Mas antes, eu quero pedir a vocês, transbúrgamos. Quanto mais a gente serve, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Por isso, nunca tenha vergonha de compartilhar com as pessoas. Pelo contrário. Ah, ninguém vai nem ligar. Não importa. A gente serve, não é porque as pessoas vão ligar ou porque as pessoas vão agradecer a gente. Tem gente que você vai fazer muita coisa e nem vai agradecer. Você vai ver que lá na frente volta. E volta multiplicado. Pega teu celular pra evangelizar. Desative agora o bate-papo. Carimbe, dê um like nesse vídeo. Um joinha. Um gostei. Você que não está inscrito no canal e chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Muito bem-vinda. Aqui abaixo, onde tem o meu nome, Geraldinho Corrêa, você vai clicar no vermelho. Inscrever-se. Clique também no sino e clique na mensagem em todas. É essencial e importantíssimo que você faça isso agora. Não deixe pra depois. Clicou no sino, clicou na mensagem em todas. Vem na seta de compartilhar. Pega este link. Você vai lá no WhatsApp. Você vai enviar para 5, 10, 20, 50. Lista de transmissão. Grupo dos amigos. Da família. O maior número de vidas que você puder alcançar. Paróis, ilumina os quatro cantos da terra. Esta é a nossa missão. Espalhe bênçãos agora nos céus do Brasil e do mundo. Vamos orar? Já compartilhou? Já iluminou? É hora de oração. Para tudo. Respira fundo. Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, virgem cheia de graça, vós sois a nossa desatadora dos nós. Com as vossas mãos cheias do amor de Deus, vós desatais os obstáculos de nosso caminho. Como nós que se desfazem e se tornam uma fita reta do amor do Pai. Zadai, virgem mãe, santa e admirável. Todos os nós que criamos por vontade própria. Todos os nós que impedem o nosso caminho. Faço compromisso agora de agir e de orar. Eu me comprometo em agir e orar. Escreve isso, coloca nos comentários. Ah, meus irmãos, nós não podemos viver sempre querendo na sorte, na mágica. Por isso que muita gente não prospera, você já percebeu? Quantas pessoas vivem querendo ganhar tudo, na sorte ou na mágica? Não, amado. Nem mágica, nem sorte. É oração. O poder do agir e do orar todos os dias. Porque aquilo que eu posso, eu faço. E faço bem. E aquilo que eu não posso, Deus faz. E faz melhor ainda. Lembrou? Aquilo que eu posso, eu faço. E faço bem. E aquilo que eu não posso, Deus pode. E Ele faz melhor ainda. Escreva. Eu me comprometo em agir e orar. Escreveu? Reze comigo. Lançai vossos olhos de luz. Sobre estes nós. Para que todos eles se desatem. E para que cheios de gratidão possamos por vossas mãos. Solucionar aquilo que nos parece impossível. E agora, você vai rezar o ato de contrição. Pedindo perdão a Deus pelos pecados. Fazendo um firme propósito de confessar as faltas graves. Sim, meus irmãos. Propósito de mudança. Escreva nos comentários. Diga, eu quero ser um homem novo. Mulheres. Eu quero ser uma mulher nova. Escreve. Eu quero ser um homem novo. Quero ser uma mulher nova. Isso aqui muda tudo. Desvencilhe-se dos pecados. Acolha virtudes na sua vida. Se torne um homem virtuoso. Uma mulher virtuosa. E diga, meu Deus, eu me arrependo de todo o coração. De vos ter ofendido. Porque sois tão bom e amável. E prometo com a vossa graça. Não mais pecar. Meu Jesus, misericórdia. E reze conosco. A oração do Ângelos. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Diz aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segunda a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graças. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graças. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, segundo vos pedimos. Para que nós, que pela anunciação do anjo, viemos a conhecer a encarnação do Cristo, vosso Filho. Cheguemos por sua paixão e morte, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso, amém. E apresente agora a intenção principal que você está rezando nesta campanha de oração. Não coloque duas, três, várias, não. Somente uma. A graça mais urgente que você precisa. Qual é? Rezo por ti. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela força do Espírito Santo, eu quero clamar, humildemente, se for a tua santa vontade, para o bem e a salvação da nossa alma, que o Senhor nos conceda esta graça, que agora vos pedimos, que trazemos aqui nesses comentários e também em nossos corações, pois cremos firmemente que para Deus nada é impossível. Escreva, para Deus nada é impossível. Escreva, para Deus nada é impossível. E reze, Maria, minha mãe, desate o emaranhado dos meus problemas. Guie-me em minha missão diária de ser eu também difusor da palavra do Senhor. Que as minhas atitudes de cada dia possam trazer a Ele aqueles que estão distantes na fé. Suplicar a Nossa Senhora desatadora dos nós. Virgem bendita, soberana Senhora e Mãe dos pecadores. Eu confio e recorro à tua proteção, neste momento de grande aflição e angústia. Querida Mãe, toma-me sob a tua proteção e sede consolo para o meu coração pecador. Maria desatadora dos nós, fonte riquíssima de graças e de bondade. Socorrei-me, auxiliai-me nos intrincados problemas da minha vida. Santa esperança e sublime conselheira das famílias. Prostrado aos teus pés, venho suplicar-te, ó Virgem Imaculada. Que desate os nós da minha vida que tanto me flagela. Me apresente agora. Quais são os outros nós da sua vida? Na tua vida espiritual, uma perseguição, uma opressão, uma maldição que lançaram sobre ti. Na tua vida familiar, desentendimentos, brigas entre pais e filhos, intrigas entre irmãos. Dissolução no casamento, na tua vida profissional, a graça de um bom emprego, de uma promoção. Na aprovação neste concurso, no crescimento desta empresa, na capacidade de montá-la e de fazê-la crescer. Na tua vida financeira, pagamento de dívidas, compra desta casa, deste carro, deste bem. A liberação desta aposentadoria, desse recurso. Na tua vida afetiva, na tua vida emocional primeiro. Uma depressão, um transtorno de ansiedade, uma síndrome do pânico, outra realidade. Na tua vida afetiva, a libertação de um relacionamento abusivo, a paixão pela uma pessoa errada que você está vivendo. Na tua vida física, uma doença grave, gravíssima, um câncer, um nódulo, um tumor, um cisto. Uma cirurgia que você vai fazer. Cura, liberta, restaura e diga comigo em oração. Refugio-me sob a tua imensa misericórdia e abrigo-me sob o teu manto. Cheio da mais viva confiança que serei atendido em minhas humildes súplicas. Livrai-me das tentações. E alcançai o perdão dos meus pecados junto ao teu amado filho, Jesus. Nunca me desampare, mãe medianeira e intercessora. Nossa Senhora desatadora dos nós. Desatai os nós da minha vida. Nossa Senhora desatadora dos nós. Desatai os nós da minha vida. Nossa Senhora desatadora dos nós. Desatai os nós da minha vida. Infinitas graças vos damos, soberana rainha. Pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre. Tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos louvar. O saudamos com uma salve, rainha. Salve, rainha, mãe de misericórdia. Vira doçura e esperança a nossa salve. A vós, bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos de emenda e chorando neste vale de lágrimas. E após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedoso, ó doce e sempre virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Nos guarde. Nos livre de todo o mal. Pela intercessão da Imaculada, aquela que desata os nós na nossa vida. Nos abençoe, nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escreve agora. Amém. Eu tomo posse. Todo mundo escreve. Amém. Eu tomo posse. Família amada e querida. Vinte horas em ponto. Nós vamos estar unidos em adoração. Ah, meus irmãos, vai ser forte demais o que nós vamos viver. Por isso, não deixe a graça passar. A graça que passa não volta. Vinte horas. Joelho no chão. Os pés para trás. E adoração. Trinta dias de graças. Vem viver isso. Quero pedir algo a você. Nós estamos em obras no Centro de Evangelização dos Combatentes. Estamos preparando o espaço para acolher você, para passar os últimos dias do ano. Cerco de Jericó, de vinte e cinco a trinta e um de dezembro. E no dia trinta e um. Réveillon dos Combatentes. Vamos virar o ano juntos diante de Jesus. Vai ser forte demais. Extraordinário. E eu espero você. Por isso, você que pode, não importa o valor. É o amor e a unidade. Você faz do valor que você puder. Deus multiplica cem vezes mais na tua vida. Em bênçãos e graças abundantes. Família amada e querida, não esquece de dar o like nesse vídeo. Vai fortalecer. Você que não está inscrito, se inscreve no canal. Clica no sino, na mensagem todas. Vem na seta de compartilhar. Pega este link. Vai lá no WhatsApp. Você vai enviar para dez, vinte, cinquenta. Lista de transmissão. Grupo dos amigos da família. O maior número de vidas que você puder alcançar. Paróis ilumine os quatro cantos da terra. Esta é a nossa missão. Espalhe bênçãos nos céus do Brasil e do mundo. Família, amo vocês. Tamo junto na batalha. Até o céu.